Como que você me curou? Como que você me curou? Eu errei, eu quase te dei dano Eu quero chegar perto do Rubens pra contar Rubens Onde você aprendeu a fazer isso? Eu não quero falar sobre isso Eu só saio Eu só saio Eu fico lá no meio Eu quero sentar na maquinha do Rubens também Alguém mais? Pergunta-se Tchau